Ah, tá mal, Vini. Deixa eu ver. Eu tô com medo de furar, então é. Fura! Uma vez, não, mais. Tá! Eu vou furar em qualquer lugar. Não, eu devo ver direitinho, né? É, então tem que marcar. Ah, é, que nem no tipo da farmácia, tem que marcar. Com canetinha, tem canetinha preta ali dentro do estojo. Ai, de caneta, pega a canetinha dentro do meu estojo. Não vai ficar. Canetinha preta dentro do meu estojo. Tá ali embaixo, ó. É o horário daqui, ó. Aí, ó. Tá até deixando riscareira, né? Mas eu filmo até. Vai, meu cabelo trabalha. Vou filmar tudo. Segura o cabelo. Mas tá cabelo de índio, né? Tá, peraí. Ai, vai, vai que eu não vou ter isso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, peraí, tô gravando. Que brinco, né? Tá, mais cura, né? Ai, senhora, que medo. Ô, viril, tá a mão aqui pro Marcos. Ô, viril. Tá doendo. Segura o berro, Marcos. Ah, eu vou até sair de perto, porque vai ter um chute. Se ele me chutar, voou. Ô, meu, essa mexidinha que tu deu agora, doeu, hein? A mexidinha. Sério, eu não sei. Meu Deus. Ai, tu dá medo de... Vai, Gita, bota força. Tu não bota borrachinha aí. Ô, se não fura, eu furo. Mas tá, borracha. Ô, meu, me dá um martelo lá. Não, que daí ele vai parar de sentir dor no dedo. Tá na cabeça. Aí começa a sentir dor no dedo. Mas vai sair da cabeça, ele se sumar de uma vez e fura. A toureira é dura, hein? Eu vou pegar. Porque ela tá furando. É. A mané, ela dá uma mexidão ali, arranca ali. Ah, problema de vocês. Vocês fizeram, eu tô furando. De logo pra ti. Ô. Oi? Não, peraí. Tá com quase. Não, vai doer na hora que... Não, não dá nem vermelha mais. Pra tirar uma noção. Não dá pra ver. Aí, tira esse pé aí, Bíblia. A mão dela tá na frente. A mão dela tá na frente. Depois fala na gravação, é bem mais que quiser. Tem mais que quiser. Ô, ô, ô. Tá indo. Ah, eu tô só fazendo isso aqui, meu filho. Mas, eu tô fazendo ela fora de uma calma, assim. Furou. Furou. E agora, tirar a borraca. Tirar a borraca aqui é difícil, né? Furou. Vai, ficou trem massa, meu. Deixa eu ver, deixa eu ver.